E aí, meus lindos e lindas! Tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer uma trollagem! Hoje eu vou trollar a minha amiguinha do peito, Jô Ana Chaves. Hoje é o dia da minha vingança, porque ela já me trollou e eu caí igual um patinho na mão dela. Hoje, o grande dia, vamos ver se eu consigo fazer o mesmo com ela. Então, vamos lá! Oi, Graça! Oi, tia! Tudo bom? Oi, amor! Tudo bem? Tô bem. A Gi tá em casa? Ah, tá aqui. Pode pedir pra ela me atender, por favor? Eu preciso muito falar com ela. Ela tá sem celular. Ela tá sem celular? Não mandei, mas não tá pronto. Posso falar com ela? Pode. Oi, Graça. Oi, Gi. Deixa eu te falar. Eu sei que você, tipo, deve tá chateada comigo, mas... Eu não sei quem eu devo defender. Se eu defendo você ou defendo a Júlia. Que Júlia? Que Júlia, Giovanna? Ah, sua amiga! Tá. Ah, tá. Eu não sei porque você tá dando uma desentendida, mas eu vou te falar. Tipo, eu não sei quem eu defendo. Se eu defendo você ou ela. Porque ela só queria me ajudar. Eu não sei por que que ela foi abrir a bendita boca pra falar com você. E eu também não sei por que que você foi tão grossa. Porque, assim, era pra você ter ficado chateada comigo e não com ela. Entende? Eu chateada com quem eu nem estou falando com a Júlia. Eu não sei se eu falo. Giovanna. Oi. Por favor, facilita as coisas pra mim. Sério mesmo. Tá falando, né, Graça? Não, Giovanna. Eu tô falando sério. Eu tô quase chorando aqui. Mas, Graça, eu não sei se eu nem estou falando com a Júlia. Eu tô sem celular. Então, por que que ela disse pra mim? Que foi falar com você, foi tentar consertar as coisas. E você foi grossa com ela? Eu fui grossa? Mas o que que aconteceu com a Júlia? Eu não tô entendendo. Agora, nem adianta eu falar com você. Mas você sabe que eu tô gostando dele. De quem que tá gostando? Ela não falou com você? Não. A Júlia não falou com você? Não, não falou. Eu juro com o Deus. Você tem certeza, Giovanna? Ô, Graça, eu juro com o Deus. Eu tô sem celular. O que que aconteceu? Eu falo com o Deus. Do... 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 Sabe aquela vez que você ligou pra mim na piscina? Sei. Eu fui um pouco falsa com você. É tipo, eu me arrependo muito. Você sabe como que eu sou. Eu falo na lata mesmo. Era pra eu ter te falado isso há um tempo. Mas eu fiquei, tipo, meio com medo da sua reação. Porque eu já fiz até uma promessa pra você. Você lembra? Lembra. Gi, eu tô meio que gostando do... Ah, tá. Sim, eu acredito. Eu tô falando sério. Giovanna. Oi. A Júlia... Não. A Júlia até falou com você. Ela falou bem assim. Cara, eu acho que você devia falar pra Gi. De verdade. É... Você quer que eu ligue pra ela e converse com ela antes? Aí eu falei. Não, deixa pra lá. Porque na hora certa eu vou falar. E ela falou que ele tinha ligado pra você. Que você foi grossa com ela. Foi isso que aconteceu. A Gi não me ligou. A Júlia não... Eu tô lá perdido. Eu mando até almoçar ela. Por que que a Júlia ia falar pra mim que conversou com você? Ah, eu vou fazer. Eu vou. Tá, mas você tá com raiva de mim? Não, porque eu sei que é mentira. Giovanna, eu tô falando sério. Faz tempo que você vai acreditar. Tipo assim. Você vai falar que você gosta de todo mundo. Mas eu já tenho... Ah, não estou muito certeza que não. Me acha que você tá me ouvindo? Tô. Não, eu já tenho... Ah, não estou muito certeza que não. E eu tenho certeza que você tá me trollando. Depois. Fala alguma coisa. Giovanna, eu não sei o que falar pra você. De verdade. Eu não tô te trollando. Eu não sou igual você. Eu não brinco por coisa séria. Tá gravando com quem? Tá. Nossa, mas agora eu tô tipo de boa. Não tenho que contar outras coisas. Não, mas sério. Se você tá curtindo, pode falar com a sua. Eu sei que não é ele, mas o que? Tá, Gi. Se você acha que não é ele, tá bom. Então, continua achando que não é ele. Mas só que, tipo, tava na hora de contar. Contei. Pronto, é isso. Tá. Então, deixa eu dar uma pergunta. Ah. Tá curtindo ele. Você não tem as caras? Que? Tem as caras? Não, Gi. Ainda não. Ah, ainda não. E a Júlia? Ela já chegou em contar alguma vez da minha mãe? Que? A Júlia já chegou em São Paulo. Ela não ia vir? Ia. Só que ela vem mês que vem, só. Será que você não tá brava comigo? Será que você não tá acreditando em mim? Sério. Giovana, pra que que eu ia brincar com isso, Giovana? Não, mas é porque, tipo, você pode discutir qualquer coisa no mundo. Mas eu duvido muito. Ele faz zero que eu fico. Tá, mas pode ser, tipo, uma quedinha, velho. Ah, eu não acredito. Tipo, se você tivesse uma quedinha por ele, você já tinha que ir pra passar muito tempo. Porque eu acho ele bonito, mas ele não combina comigo. Ou seja, tá louco. Gente, porque você conhece ele. Eu te conheço também. Eu sei. Algumas pessoas que você curtiria e tal dele, eu acho, tipo, não. E a Júlia também, eu acho que tem chance dela inventar alguma coisa. Ela tão vazinha, ela inventaria alguma coisa, tipo, só pra gente brigar e tal, sei lá. Tem certeza? Eu sei. A pessoa luta. Tá bom, Giovana. Eu podia... Nossa, eu podia ter escolhido outra pessoa, né? Esse arroba aí já é de tempos. Não, eu não sabia que eu, assim, tipo, não, não, não. É muito... Você falava que eu te doei, mas eu ia falar, ué, mas você conhece ele. Eu ia acreditar, mas não. Ah, tá. Porque já tá na sua cabeça, né? Eu tô gravando pro meu canal, Giovana. Tô gravando pro meu canal. Não fala nada, não, mas senão você vai se comprometer aqui. Ah, tá. Entendi. Ah, tá. Entendi. Não, a gente vai contar o que os nomes, né? Não sei. Não vou, não. Ah, não sei. É o meu canal, as minhas ordens, entendeu? Eu não vou colocar P no nome. Nossa, galera. Tá bom. Então, quando sai essa trollagem, eu vou... Ah, não. Tá, não. Porque ela vai te comprometer também. Vai te comprometer, né, garota? Tá, eu vou citar nomes, queridos, tanques, doeram. Para aí. Orra, orra. Ela tá querendo ir na chantagem, galera. Isso que ela quer. Ela quer chantagear a graça aqui. Mas tá bom, Giovana. Tá bom. Tchau. Beijo. Manda beijo pro pessoal do meu canal. Beijo, canal da graça. Não cair na trollagem. Óbvio que não. Não vou trollar outra pessoa. Sabia? Não, não vou trollar outra pessoa. Só você mesmo. Você foi a escolhida. Eu vou. Tá, amor. Um beijo. Tchau. Tchau. Gente, era óbvio que ela não ia cair. Mas eu não gostava, não precisava tentar. Não precisava, assim, fazer minha vingança. É porque eu sou uma pessoa muito sonsa. E eu caio, assim, nas trollagens que os meus amigos fazem comigo. Assim como festa surpresa também. Enfim, é muito fácil me trollar. E ela conseguiu me trollar no canal dela. Só que eu não consegui. Também usei um nome muito, né? Um nome muito, assim, presente na vida dela. Acho que ela nunca cairia nessa trollagem mesmo. Mas é isso. Beijo, galera. Comentem aqui. Curtam o canal. Compartilhem com seus amiguinhos. Trollem eles também. Ó, se vocês já tiverem trollado algum amigo, alguma amiga e tal. Comentem a experiência aqui embaixo que eu vou gostar de ler. Comentem também alguma trollagem aqui. Quem sabe, né? No próximo vídeo, não faça. Então é isso. Tchau.